Fala galera do YouTube, aqui é a Gabi e hoje eu vou ensinar uma receita muito gostosa e saudável que é picolé de hibisco. A gente vai precisar de uma xícara de chá de hibisco, 5 colheres de sopa de açúcar demerara, meia xícara de chá de chia, 500 ml de água e forminha para sorvete. Vou acrescentar uma xícara de hibisco aqui na caneca e 500 ml de água. 500 ml de água aqui dentro. Agora eu vou levar aqui no fogo, no fogo alto, por mais ou menos uns 5 minutos ou até ferver bem. Agora desligue o fogo e vamos fazer o passo a passo. Gente, o chá acabou de sair do fogo ó. E eu vou coar ele aqui. Ai meu Deus. Fazendo arte aqui já. E agora nós vamos acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar demerara. 5 colheres de açúcar demerara. E chia, faz bem para a saúde também. E aí vocês colocam a quantidade que vocês acharem necessária. Eu coloco até aqui bastante, porque essa sementinha vai parecer como se fosse a semente do morango, então fica muito gostoso na hora que você morde picolé. E agora é só mexer bem e colocar nas forminhas do picolé. Agora vamos colocar aqui dentro. Agora eu vou só fechar aqui ó, com a tampinha dele mesmo. E leve ao freezer. Você pode fazer isso também no dia anterior, para poder tomar no café da tarde, no café da manhã. Se você tiver com preguiça de fazer esse picolé, porque precisa ter forminha, você pode fazer um refresco, colocar gelo num copo e tomar geladinho também fica muito gostoso. E os picolés ficaram assim gente, de um dia para o outro. Olha que lindo que eles ficaram. Gosto é muito bom. Não dá para acreditar que é feito de chá de hibisco. E essa foi a receita de hoje, picolé de hibisco. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, inscreva-se no canal, deixe seu like. Tchau. Tchau. Tchau.